Bom dia, pois é, a gente está assistindo desde o fechamento das urnas no domingo, a esquerda brasileira da maneira geral, mas particularmente o Partido dos Trabalhadores, tentando disfarçar o que de fato aconteceu. O PT elegeu apenas 4,5% dos prefeitos que foram eleitos no domingo passado. Os puxadinhos do PT, PCdoB, PV, PSOL, o PSOL, aliás, não elegeu ninguém. O PV, 0,2% do total de prefeitos. O Rede Sustentabilidade da Marina, da atuante Marina, foram 0,07% dos prefeitos direitos, apenas 4 em 5.471 prefeitos. Foi uma derrota, mais do que uma vitória significativa da direita ou dos conservadores, de uma maneira geral, uma vitória acachapante. Foi uma derrota absolutamente constrangedora para as forças de esquerda, sobretudo para o Partido dos Trabalhadores. E isso tudo mobilizou a atenção das apostas, de plataformas de apostas internacionais. Não é nem a turma daqui, esse monte de empresas betes aqui do Brasil. Não, tem uma plataforma estrangeira chamada Polymarketing, que é das mais conhecidas e mais utilizadas para fazer. Eles fazem apostas de tudo quanto é jeito. Faz apostas esportivas e fazem também apostas eleitorais e com criptomoedas. Não é apenas a intenção de votos, não é apenas perguntar você vota em quem ou torce por qual candidato em determinada eleição. Não, você aposta em quem? Aposta em dinheiro mesmo. E a gente verificou que somente em duas capitais brasileiras, essa plataforma de apostas mobilizou cerca ou quase 190 milhões de reais. Sim, senhor. Ou alguma coisa próxima dos 35 milhões de dólares que as pessoas apostaram nas diversas candidaturas. E isso tudo é atribuído exatamente ao surgimento desse fenômeno, meio sensacional, do Pablo Massal na campanha eleitoral. Só no primeiro turno em São Paulo, essa casa de apostas mobilizou 33,8 milhões de dólares, 185 milhões de reais. Muito dinheiro que as pessoas usam. A disputa de Porto Alegre, por acaso, curiosamente, também atraiu a atenção dos apostadores nessa plataforma, que movimentou 361 mil dólares em apostas. Bom, o fato é que durante o tempo todo, o Ricardo Nunes, o atual prefeito de São Paulo, no caso da capital paulista, ele foi sempre o favorito nessa casa de apostas, Polymarket, e agora, para o segundo turno, o Ricardo Nunes disparou, viu? 84,5% dos apostadores dessa plataforma apostam na vitória do candidato do MDB à reeleição, o atual prefeito de São Paulo. E apostam em Boulos, o candidato de extrema-esquerda, 14% dos apostadores nessa plataforma. Também, o que se verifica nas apostas com relação a Porto Alegre, cujo interesse permanece, é uma aposta maciça na reeleição do atual prefeito, Sebastião Melo, também do MDB, como Ricardo Nunes. Imagine que as apostas apontam para 95,5% de possibilidades de vitória de Sebastião Melo contra 4,5% de chances para a deputada Maria do Rosário, do Partido dos Trabalhadores, que é a sua principal adversária. Essa plataforma de apostas, que é muito conhecida e muito utilizada no mundo inteiro, ela também tem feito, tem muita gente que acompanha a evolução dos acontecimentos na campanha norte-americana através dessas casas de apostas. Essa, especificamente, mobiliza mais de 1 bilhão e 200 milhões de dólares em apostas. É gente apostando quem é que vai ganhar ou vai perder lá nos Estados Unidos. e, por acaso, neste momento, o ex-presidente Donald Trump abre uma certa vantagem em relação à Kamala Harris, que é a candidata democrática. Agora, nós vamos...